Ontem à noite foi lançado em Campo Verde o programa de intercâmbio da empresa Beste Viagens e Intercâmbios. A empresa que iniciou no interior do estado há quase 30 anos, hoje tem sede em Cuiabá. O intercâmbio é definido também como educação internacional, uma experiência que proporcionará às pessoas um modo diferente de ver o mundo. Hoje a Beste acumula 25 anos de experiência. Na verdade, esses 25 anos de experiência no Mato Grosso. Nós começamos no interior do estado do Mato Grosso, em Tangará da Serra, e os moldes da empresa começaram em uma cidade de interior. E o interior nós sempre falamos que é muito exigente. Então, essa exigência que o interior tem, nós trouxemos para a capital. E moldamos a nossa empresa nos padrões de alta qualidade dos nossos programas. Nós conhecemos o que nós vendemos. Então, é uma empresa que se solidificou em Cuiabá, na capital do estado. Campo Verde foi escolhido pela empresa porque o interesse das pessoas em falar mais um idioma aumentou. E isso foi percebido pelos diretores da Beste Intercâmbios. A cidade de Campo Verde é uma cidade que nos surpreende muito, porque existe aqui uma população que está ávida por estudar no exterior. Inclusive, nós temos vários clientes que já nos procuraram de Cuiabá, que nós já atendemos, já viajaram com nós, que são daqui. E a gente percebe, assim, que tem muito mais pessoas querendo se especializar, falar uma outra língua, praticar a língua no exterior. E não estava tendo alguém que atendesse a cidade, entendeu? Então, a gente estava percebendo que eles estavam procurando em outros lugares e tal. E, então, percebemos assim, puxa vida, Campo Verde tem uma pessoa que é uma referência aqui. A cidade está pronta para fazer intercâmbio, está pronta para viajar para o exterior. Então, eu falei, puxa vida, é a hora, é o local. Um outro detalhe lembrado foi que o município é conhecido internacionalmente. Por causa da agricultura pujante que é aqui, vocês recebem aqui uma quantidade enorme de pessoas de outras partes do mundo, que às vezes tem que trazer seus tradutores, tem que trazer seus técnicos que falam inglês, porque às vezes aqui a cidade não tem as pessoas com a capacitação necessária para receber esses estrangeiros. E, a partir de agora, eu acho que, através dessa parceria, não só vão ter pessoas capacitadas para falar a língua, mas também técnicos na área da agroindústria, principalmente, que não vão ter só a parte técnica muito boa, mas também vão estar capacitados para conversar e negociar diretamente com essas pessoas do exterior, sem precisar de interlocutores. Rafaela será a representante da BES Intercâmbios em Primavera do Leste e Campo Verde. Segundo ela, existe a possibilidade de expandir o projeto para outros municípios, como Jaceara e Rondonópolis. Eu já trabalho com intercâmbio há algum tempo, sobre o logo Teacher Rafa, e eu tive um infeliz encontro com essa empresa, a BES Intercâmbios de Cuiabá, e a minha função vai ser representá-los aqui em Campo Verde, Primavera e toda a região sul de Mato Grosso. A descoberta da empresa em Cuiabá veio atender a necessidade que ela tinha de expandir o projeto de intercâmbio. Eu já trabalho com alguns grupos de adolescentes em cursos de um mês no exterior, mas eu queria levá-los para a high school, universidade, programas de verão, e eu sempre procurava em São Paulo, Curitiba, uma empresa que pudesse atender as minhas necessidades. Nunca tinha encontrado resposta, a resposta estava a 130 quilômetros daqui, estava ali em Cuiabá. Ela destaca também o custo-benefício de se fazer o intercâmbio. Primeiramente é um upgrade na língua que você escolher, você pode fazer em inglês, inglês britânico, francês, alemão, e, claro, a experiência de vida, o currículo da pessoa fica grandiosamente enriquecido com essas viagens, e você volta diferente, que é o hashtag VolteDiferente. A teacher Rafa, em parceria com a empresa Intercâmbios, já lançou ontem mesmo o Summer Camp para o Canadá, em junho de 2015. Um mês de estudo em Vancouver, no Canadá, uma programação super especial para jovens a partir de 13 anos. Estamos contando com a presença da presidente da American Experience, que é uma escola de idiomas na Flórida. Informações. Os contatos são através do meu telefone, que é 84188890, do e-mail rafa.best.tur, e Facebook, WhatsApp, Instagram, todas essas redes sociais, nós estamos aí. A presidente da American English Experience destacou a importância dessas parcerias firmadas, que já nasceu dando certo. É justamente atender a necessidade do mercado. Hoje, a procura por curso de inglês tem aumentado exponencialmente, as empresas necessitam de pessoas que falem inglês, então a gente está aqui justamente para fazer essa parceria e poder atender o mercado local, que tem essa necessidade. E essa parceria já deu certo? Já deu certo. Antes mesmo dela nascer, a gente sabia que ela já iria dar certo, né? A gente já acreditava nela e no potencial que ela tem. Por quê? Por quê? Porque a American English Experience, juntamente com a Best Intercâmbio e com a Teacher Rafa, elas unem uma coisa em comum, que é o que eu acredito, que é justamente atender a necessidade especial do cliente. Então a gente busca atender exclusivamente e se dedicar a cada cliente de uma forma especial. Esses dois adolescentes, Gabriel e Isabela, fizeram um intercâmbio de quatro semanas em São Francisco, na Califórnia, em julho de 2013. Para Isabela, foi uma oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo. Tanto dentro da casa que a gente fica, que é uma casa de família, tanto quanto na escola, que é um lugar onde a gente encontra pessoas do mundo todo. Onde a gente pode ter contato com várias culturas e vários jeitos de falar, vários jeitos de ouvir a língua que a gente está aprendendo aqui. É uma oportunidade de a gente botar em prática o que a gente estudou todos esses anos no inglês. E com a Teacher Rafa, tem mais aquela diversão, tem tudo aquilo. Gabriel disse que eles não ficaram na mesma casa. Sabe por quê? Você ficando em casa de frente, você pode treinar mais sem inglês. Porque você tendo um companheiro dentro da casa, você às vezes conversa com ele, entendeu? Muito em português, não usa muito inglês para diálogo com a família. E você ficando sozinho também, você vai ter que aprender os costumes da família que você vai ficar. Você vai ter que se virar sozinho, baixar seu ponto de ônibus, seu metodo, a caminha até a escola, você entendeu? Então é assim, é uma experiência única mesmo. Só quem vai, vai conseguir tirar proveito disso. Valeu a pena então? Ok, valeu muito a pena. Quem tiver a oportunidade, por favor, faça o intercâmbio, você vai voltar muito diferente. Uma experiência inovadora.